E mais um motociclista morreu em um grave acidente na noite passada, foi em Jaguaré, norte do estado. Vamos até São Mateus para conversar com o J. Barbosa, que tem as informações. Olá, Cláudio Alves, amigos do Sinotícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. É isso mesmo, hein? O registro foi no Corrego Cachimbal, na S430, que liga a BR-101 ao centro de Jaguaré. A vítima é uma mulher de 37 anos, identificada como Carla dos Santos de Souza. Ela pilotava uma motobis. De acordo com informações preliminares, a vítima foi atingida por um motociclista e, ao cair na pista, foi atropelada por um carro. A polícia ainda não confirmou a dinâmica do acidente. Testemunhas contaram que o motociclista fugiu do local e o segundo veículo que atropelou a vítima também tomou rumo ignorado. A polícia está levantando todas as informações para identificar os envolvidos no acidente. Uma situação dolorosa. A rede, sim, se solidariza com a família. A polícia está levantando todas as informações.